Olá, gurias e gurias, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, tá? Gente, tô participando mais uma vez de uma collab, que maravilha, né? Que coisa boa a gente ter os meus colegas pra poder ajudar a gente, né? Ai, já passou? Tô com essas carinhas aqui de olho inchado, porque recém me acordei e quero fazer esse vídeo aqui pra vocês, tá? Gente, eu vou dizer quem vai participar da collab, quando sair meu vídeo, vocês bora lá correndo pra descrição lá do canal e vê esses canais maravilhosos, não se esqueçam, vão na descrição lá do vídeo que vai tá todos eles lá e com uma collab, cada um falando uma experiência, uma coisa especial, tá? Eu vou dizer o nome dos canais, tá? Casal de Juma, de Tudo Pouco, que sou eu, euzinha, Tânia Moraes de Dana Roça, tá? Vida Viva Sítio Felicidade, tô com a minha colinha aqui, Cléudinei Alves, Cantinho da Lu, Fabi Bueno Soares Oliveira, Leda Dicas de Economia, Leda Dicas de Economia, uma youtuber de verdade, Doartes, Silvânia Dicas, Pri Ellen, tá gente? Esses são todos os canais que estão participando dessa collab especial de Restropectiva de 2023, tá? Bora lá depois, é? Então tá, vamos pro vídeo. Olá pessoal, gurias e gurias, como é que estão? O que é pessoal? A gente tá hoje aqui num lugar bem diferente. O pessoal tá gostando de desafio, tão gostando de collab. Quando eles viram fazer o desafio aí com alguns colegas, eles me convidaram pra fazer collab. Eu tô aqui de novo topando com a collab. Tá o Márcio aqui também, casal Júma, dessa vez estamos dois, né? Gente, a collab é responder em torno de... deixa eu ver quantas perguntas são? São 14 perguntas, tá? E a gente ao ponto, a gente vai respondendo, meu marido vai respondendo algumas, eu também vou respondendo outras, pra dizer assim, a gente vai fazer a nossa collab, tá bom? Collab de Natal. O que que tu acha, Márcio? Perfeito. Vamos lá. Então tá, vamos fazer isso, tá? Um fato inusitado. Essa é a nossa pergunta número um. Um fato inusitado. Bom, por meu lado, um fato inusitado, gente, é que já a nossa família, todos nós temos o nome começo com J, tá? Até os sobrinhos, tem o nome começo com J, tá? A primeira, a sobrinha mais velha, tem o começo com J, tá? Isso é um fato inusitado. Outro fato inusitado é porque quando eu vou fazer as compras, em qualquer lugar aí, eles pedem o meu sobrenome, meu sobrenome é Arcanjo dos Santos. E eles dizem assim, que eu sou bem santificada, ou se não eu caí do céu, eu sou um anjo seu caído do céu. Então isso é um fato inusitado. Tudo bem, para e me perguntam. A gente vai fazer as perguntas, vocês viram que aqui, ó, tá escurecendo. Ah! Vai vir chuva. Um fato engraçado. Conta pra nós um fato engraçado. Olha, pessoal, o fato engraçado, pra mim, pode ser assim, ó. Coisas, já teve muitos fatos engraçados, que aconteceu. Mas eu acho, qual que a gente pode botar que foi o mais engraçado? Acho que o fato mais engraçado que aconteceu foi quando a gente foi viajar. Nós dois juntos. Nós dois juntos, a primeira vez. A gente tá no primeiro vídeo que a gente fez do canal. Nós fomos pra Vitória. Isso. E aí o Marcio queria tanto viajar, ah, vou viajar de avião, mas ele é muito cagão pro avião, tá, gente? E eu nunca tinha viajado de avião. E o que que aconteceu? Eu chegando toda cheia de medo, e eu achando que o Marcio já tá tão acostumado com essas coisas todas, ó, não sei o quê. E aí ele começou a se... Eu olhar, o avião começou a subir, ele começou a se tremer, e fazia uma cara bem assim, ó. Aí, 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 aí. Ele fazia bem assim. E eu cheguei e disse assim, mas onde que tá meu marido? Eu cheguei e disse assim, Olha, pessoal, eu sou acostumado a viajar 24 horas quase aí de avião, e eu tremi nessa aí de Vitória. E eles se tremeram de Vitória. Outro fato engraçado também, que eu vou contar bem rapidinho pra vocês, como são 14 perguntas, a gente tava num aeroporto, eu não sei se era de Brasília? De Brasília. E aí a gente confundiu o nosso cunhado com uma outra pessoa lá, e eu fiquei muito incomodada, eu fiquei encarando, porque eu vi o meu cunhado assim, abraçado numa outra pessoa assim, e eu fiquei assim, não é possível, o meu cunhado fazendo isso. Então, foi um fato engraçado, que a pessoa viu que eu comecei a encarar, e a pessoa me encarava também, eu encarava mais ainda, porque era muito parecido, né? Isso foi um fato engraçado, porque depois a gente chegou perto e viu que não era, né? Então, vamos pra próxima pergunta? Um passeio que você gostou de fazer, um passeio que você gostou de fazer mais? Olha, foi conhecer os Emirados Árabes, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Olha, gente, ele tá falando porque eu não conhecia ele nessa época, tá? Então, um fato que eu gostei muito de viajar, que eu gostei foi, João Pessoas, adorei João Pessoas, gostei muito do povo, muito caloroso, onde a gente ficou, foi um lugar tudo muito pertinho, muito gostoso de se ficar, de caminhar na hora, o pessoal assim é muito prestativo, muito carinhoso, eu gostei de ir lá. Vamos para a próxima pergunta? A gente só conhece aqui, a gente passa o cumprimento. Um dia muito especial pra ti? Pra mim? É. Foi quando eu te conheci. Gente, tá ganhando um pontinho já, hein? Ui, ui, obrigada. Olha, gente, um dia muito especial, na realidade, foi quando a gente confirmou o nosso amor, digamos assim, quando a gente casou, a gente casou no civil, tá? Então, foi mais uma confirmação, não pra sim, pra gente ter no papel alguma coisa assim, mas isso daí foi maravilhoso pra mim, sabe? Porque a gente já se dá muito bem, né? E por que não casar, né? Por que não, né? Então, foi maravilhoso pra mim. Vamos pra próxima pergunta? Algo que não deu certo? Algo que não deu certo? Pra mim, pessoal, algo que não deu certo foi, infelizmente, eu não ter me adaptado a morar na Europa. Eu não me adaptei. Tem pessoas que gostam de morar, mas eu não me adaptei. Eu morei muito tempo no Oriente Médio, morei muito tempo no Japão, na Tailândia, mas eu não me adaptei a morar na Europa. Algo que não deu certo pra mim, gente, eu tô aqui por causa do meu esposo, tá? Mas eu gosto de estar na onde que eu cresci, é morar em Porto Alegre. Então, isso pra mim, assim, cidade pequena é bom, tem seus prós e tem seus contras, mas eu, eu não consegui ainda me adaptar. Então, isso foi uma coisa que pra mim ainda não deu certo. Algo que acrescentou conhecimento. Acho que algo que acrescentou no conhecimento pra mim foi conhecer outras pessoas. Culturas diferentes, o YouTube é que nem jogar futebol. A gente conhece várias culturas, várias pessoas, cada pessoa tem uma cabeça diferente, tem um pensamento, tem línguas diferentes e o YouTube, ele é muito parecido com uma carreira de jogador de futebol. É a mesma coisa. É, e uma coisa que veio me acrescentar são o conhecimento com as pessoas que a gente tem em troca, mesmo virtual, né? É verdade. Isso aí foi algo que me acrescentou em conhecimento que cada um tem uma coisa pra te mostrar, pra te falar e te conhecer. Então, isso pra mim deu muito certo, sabe? Vamos pra próxima pergunta. Fiquei feliz com? Olha, eu fiquei feliz, vou ser bem sincero. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa rica em espírito, com bom casamento, tenho tudo graças ao bom Senhor Deus e eu só tenho agradecer. Ah, eu também, eu tenho agradecer, porque assim, gente, vocês imaginam uma coisa assim, ah, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, Mas tem que ter alegria, não adianta ter dinheiro e não ter alegria. Não adianta ter tudo isso e tu não tem alegria no coração, tu não tem um casamento feliz, sabe? Tu não se adapta, não gosta da tua casa, tu não gosta das tuas coisas, tu não gosta da tua profissão. Então, isso tudo me faz feliz, tá, eu fico feliz com tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu tenho, tá, então isso me faz feliz, eu ser bem sucedida naquilo que eu tenho me faz feliz. É verdade. Fiquei triste com? Olha, eu não tenho nada pra acrescentar de tristeza na minha vida. Eu tenho, eu fiquei triste com duas coisas, assim, a perda do meu pai e também essa pandemia que trouxe aí muita tristeza pro pessoal. Então, eu tenho sim, eu fiquei muito triste com essas coisas que aconteceram. Uma meta traçada em 2022 que não aconteceu. Eu já vou falar por nós dois, uma meta traçada que aconteceu, que não aconteceu, tá, foi, a gente não conseguir ter casado no, na cerimônia religiosa, a gente tinha tudo marcado, tinha feito, tudo de salão, tudo feito, mas por causa da pandemia, a gente não conseguiu fazer, porque assim, os estados começaram a se adaptar devagar, tá entendendo? Então, a gente não conseguiu isso daí. Uma meta traçada que aconteceu em 2022, uma meta traçada que aconteceu em 2022, eu vou ser bem sincera, eu não consegui em 2022, não foi um ano muito bom pra mim, tá? Então, eu não gosto muito de comentar sobre isso, então eu não tive uma meta traçada assim, que eu consegui em 2022, tá? Vamos pra próxima? Metas para 2024 na vida particular, Marcio, o que que tu tens aí pensando na vida particular em 2024? Ah, vem muita coisa boa aí, se Deus quiser. Ah, vai ser bons investimentos. Uma meta traçada pra mim particularmente, é eu ser um pouco mais ainda independente, é ter mais ainda independência do que eu tenho, sabe? E poder ajudar os outros mais ainda que eu ajude. Isso é uma meta pra mim em 2024. Uma meta pro YouTube, o que que tu acha pro nosso canal, uma meta assim, pro YouTube? uma meta é crescer e crescer ajudando os outros, com patrocínios, com muita coisa boa aí, pode esperar e que vai ser com muita coisa boa. Motivos para agradecer a Deus? Olha, por tudo que eu tenho, foi só vitórias. Gente, eu também agradeço a Deus por tudo que eu tenho, graças a Deus eu consigo ter as coisas, pagar minhas contas e ainda dividir aquilo que eu tenho com os outros e sou feliz por isso. então eu só tenho a agradecer a Deus por ter isso, gostar disso e fazer isso, sabe? uma frase que te acompanha na vida, é a última pergunta. Uma frase que me acompanha na vida, gente, é que Deus põe os humildes em posição de honra. É verdade. Sabe? Ele faz o soberbo, o que tem o coração soberbo, não adianta tu dizer assim, ah, eu sou humilde de coração, mas a boca fala uma coisa e o teu coração diz outra. É o que eu digo sempre. Mas é realmente assim, Deus coloca os humildes, sabe, em posição de honra e os soberbos ele faz descer. E tudo, e tudo eu sempre costumo dizer, quando aquelas pessoas que tem tudo, menos eles vão aparecer e aquelas pessoas que não tem nada aparecem muito e é uma coisa que eu aprendi. Elas são humildes de coração e de verdade, não de boca, ah, eu sou humilde. Não, gente, ser humilde não é ser pobre, ser humilde eu tenho um coração. Gente, eu vou terminar aqui porque tá chovendo, para aí. Continuando, a última pergunta a gente já respondeu, que a gente, uma frase que a gente carrega, que eu carrego, uma frase que o Márcio sempre dá uma, fala assim, é a gente ter força, né, foco e fé. A gente ter planejamento da vida, gente, a gente consegue tudo. Se tu ter, a primeira coisa é botar Deus na tua vida, né. E ser humilde, porque é o que eu sempre digo, eu tenho, graças a Deus, tudo, eu me considero um cara rico, mas eu nunca passei por cima de ninguém, eu sei que às vezes eu sou questionado por muitas pessoas, porque acham que eu sou meio diferente dos outros, mas é a primeira coisa, eu nunca sou de me amostrar, de ir pra ninguém. E eu acho que a pessoa tem que tomar cuidado de se amostrar, porque às vezes tu tá humilhando o próximo e tu não tá sabendo porquê. Então a gente tem que ter cuidado com isso, pessoal. Tá. E hoje eu desejo pra vocês, pra encerrar esse vídeo, um Feliz Natal, um próximo ano novo. E também pra pessoal que ajudou aí a fazer as collabs, que estão fazendo as collabs, vai sair dia 19 às 7 horas da noite, às 19, tá. Eu desejo um Feliz Natal. Feliz Natal e olha que lindo, pessoal. Só a natureza ali, ó, pra acontecer. Olha a chuva, pessoal. Essa bela chuva aí, pessoal. Olha a nossa árvore lá choveu. Olha que lindo, pessoal. Pessoal, Feliz Natal e um próspero ano novo do casal Juna.